Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, população que aqui se faz presente, que nos acompanham pelos meios de comunicação, cumprimento a todos que nos escutam nesse momento. Quero abraçar a família Braga, que mais uma vez passa pela dor de perder um de seus parentes, abraçar a Lúcio, Luciano, a Lúcia, a dona Fátima, seu Tobinha, a toda a família, seus pais, seu esposo Luciano, os filhos Jéssica, Jefferson e os demais pela perda de Luciano Braga, nessa última segunda-feira, uma grande perda para a nossa cidade, diante de sua idade, diante de sua força, da sua importância para a sua família. Então, em nome dela, abraçar todas as famílias que estão aí lutadas, como a família Dona Reis, lá na Rua 3 da Rua Nova, e a família Dona Rizete, aqui no bairro do Santo Afonso, que foi mais uma vítima da Covid-19. E quero parabenizar a professora Elineide, que ontem comemorou mais um aniversário, como também a Renata, lá de Queimada Grande, a Nilmison, a Iraceli, ao nosso amigo Gilberto Asciola, que no dia de amanhã também completa mais um ano de vida, desejar a todos um feliz aniversário, que Deus abençoe com muita saúde, que a saúde hoje é a nossa maior riqueza. Mas quero, senhor presidente, dizer que a Covid-19 em nosso país ontem bate mais um recorde, 3.780 pessoas nas últimas 24 horas. A gente, com todos esses dados, a gente fica triste, lamenta demais, o nosso país está enfrentando tudo isso. Mas também agradecemos a Deus pela chegada da vacina e porém nosso município já está sendo imunizados 5.425 pessoas. Muitas delas já com as duas doses, outras que tomaram a AstraZeneca aguardando a segunda dosagem, mas sendo encaminhadas aí a questão da vacinação, tendo o cuidado devido que necessita para que o maior número de pessoas sejam imunizadas em São Bento do UNA, tendo cuidado com cada dose, fazendo um livro de reservas de cadastros para que a dose que sobra, já chamada aquele livro, pessoas que estão ali no aguardo para tomar a vacina e assim não desperdiçar dose nenhuma. Então eu quero, em nome de um amigo meu, parabenizar a todas as pessoas ali da Casa de Vacina, a Michele, que tem coordenado todo esse trabalho. Em nome dela, parabenizar a todos da equipe da Casa de Vacina, dos postos de saúde, que estão aí nas quadras poliesportivas, tanto aqui no Cono João Rodrigues, como na Ana Alves Cavalcante, nos momentos de campanha, como também no Coreto, nos dias de sábado e na feira. No último domingo, foi feita a vacinação dos quilombolas, lá da comunidade do Serrote. Então a gente percebe que a vacinação está sendo feita da melhor forma possível, com maior agilidade possível. Então eu quero parabenizar a todos ali pela educação, pela fineza, pelo trato com cada pessoa que ali chega e por obedecer essa ordem, esse chamado a essas pessoas que estão aí no livro de reserva e estão assim aguardando para também ser imunizados. Então, essa semana recebi uma ligação no dia de ontem, a pessoa me relatava a forma como foi tratado, como tudo foi cumprido direitinho da forma como tinha sido combinado na questão das dosagens e assim sendo feita a imunização da nossa população. Então, parabéns mais uma vez. Na quarta-feira passada, coloquei aqui um voto de aplauso a todos que fazem lá a Casa de Vacina, em nome de Michele. Então aqui renovo mais uma vez esses cumprimentos, pois está dando tudo certo a imunização do povo do nosso município. Espero que mais doses cheguem, cheguem ao nosso município e que a gente consiga entrar em outra faixa etária e assim fazer cada vez mais a imunização da nossa população. Senhor presidente, gostaria também de dizer que nós estamos vivenciando aí ainda, hoje, o último dia do lockdown desse decreto do governador, que seria até o dia 28 e foi estendido até o dia de hoje. Amanhã se inicia uma nova fase até o próximo dia 25 de abril, mas gostaria aqui de registrar com alegria, senhor presidente, que mesmo com o decreto, mesmo com as escolas e creches sem funcionarem, prédios públicos também alguns fecharam, mas o nosso povo não deixou de receber. Se ficou em casa, ficou em casa porque era uma necessidade de um cumprimento e um decreto, mas o seu salário foi garantido e eu encontrei uma pessoa e disse, Bruno, eu estava morrendo de medo quando o governador colocou o decreto e a gente foi afastado para ficar em casa mais uma vez, mas recebi a alegria, fui no banco e meu dinheiro estava lá, recebi o meu salário. Então era isso que a gente lutava aqui o ano passado e agora a gente está vendo o cumprimento disso. Se tem decreto por conta de lockdown, por conta de covid, por afastamento necessário para não ter aglomeração, o nosso povo não pode ser prejudicado ficando sem o seu salário. Então eu quero fazer aqui esse registro. Também, senhor presidente, gostaria de dizer sobre os tratores, que acredito que na próxima segunda-feira já estará nas comunidades, está sendo feito aí o cadastramento de todos, principalmente nas associações e nas comunidades também, para iniciar a questão da eração de terra. O processo de tratamento está sendo concluído agora essa semana, graças a Deus. Espero que possa chegar a todas as pessoas, espero que vossas excelências também acompanhem essa questão, porque a crítica também é importante, quando ela dá a oportunidade da gente consertar aquilo que não está dando certo no momento. Mas dizer também que nenhum de vossas excelências estão proibidos de fazer a eração de terra, como fizeram em outros anos. Vossas excelências podem sim também fazer essa eração de terra, fazer estrada, fazer o que vossas excelências quiserem. O que for bom para a população, a gente não vai criticar não, a gente vai apoiar e agradecer. Porque eu via muito aqui de discurso dizer assim, oposição trabalhem, a oposição aqui só critica, só fala e não trabalha. Então vossas excelências também têm condições de trabalhar. Essa cobrança que faziam antes para a gente, agora essa cobrança também a gente faz para vossas excelências. Não é porque é oposição que tem que só cobrar e não fazer. Então que possam também fazer, ninguém está proibido de fazer o bem à nossa população. Mas eu espero que não precise. Espero que a prefeitura consiga chegar em todos os lugares e fazer e atender todas as cobranças que vossas excelências têm feito aqui, porque de fato a obrigação é do município, a obrigação é da prefeitura, porque é ela que recebe os recursos para fazer todos esses feitos à nossa população. Gostaria ainda de dizer, senhor presidente, que as chuvas que chegaram agora, não foi nem forte chuvas, mas já prejudicou muita gente. Lá na Rua da Vara a gente vê aquela situação, ali na PS 180, a gente vê também a situação como ficou. Precisa sim de providências. A gente precisa ver também quem foi o engenheiro que aprovou aquela obra da PS 180, porque eu não acredito que o engenheiro assine uma coisa daquela, se gaste dinheiro público e não se tenha nenhuma punição diante do problema que continua sendo causado ali. Não acho que é por conta de ex-prefeito que assinou loteamento irregular que aquilo está acontecendo, porque teve oito anos para consertar, oito anos para fazer aquilo. Não dá mais para a gente justificar aqui governos de oito, dez anos atrás. Eu acho que o problema o prefeito Batete tem que resolver, agora o prefeito é ele, as cobranças têm que ser feitas para ele. Mas eu acho injusto a gente estar aqui querendo colocar a culpa em governos passados, em outros que ainda já passaram quase uma década e a gente está aqui, não sei por qual motivo, quer fazer e ter esse tipo de atitude. Então eu espero que a rua da vara seja consertada, a PS 180 também tem uma solução para isso. Nesses últimos oito anos eu parabenizo também a questão do governo passado não ter assinado nenhum loteamento irregular, não ter permitido que nada incorreto aconteça, porque esses problemas geram muito caos nesse momento de chuva, geram muito caos para o próprio município que não tem condições de arcar com aquilo, que não é desforçada, tendo em vista que o dono do loteamento tem também as suas responsabilidades. A gente cobra aqui que seja feito saneamento, calçamento nesses bairros, porque as pessoas moram ali e precisam disso. Se alguém não fez, que o município possa fazer? Até porque quem já está morando nesses bairros, pague PTU, pague seus impostos e precisa também que isso seja revertido em serviços públicos. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que essa casa, senhor presidente, ela precisa ser tratada com a seriedade que sempre foi. Lhe parabenizo pela condução dos trabalhos aqui. Graças a Deus hoje a gente vai conseguir aprovar esse projeto de pedido de urgência. Espero que outros que cheguem que a gente também consiga fazer, porque nunca nessa casa, nesses 13 anos que estou aqui como vereador, eu nunca vi nada chegar aqui que seja para o bem da nossa população, que seja para o encaminhamento de ações do governo municipal, que essa Câmara não tenha sido mão estendida para atender essas questões. Então, quando chegar um projeto da natureza, coloque em pauta, senhor presidente, oriente os demais vereadores que a gente está aqui para fazer o certo e não para lidar com picuinhas e não para lidar com inconformismos, se a gente perdeu ou ganhou as eleições, é um caso, mas o nosso compromisso aqui na Câmara é diferente. A gente precisa sim fazer a nossa parte como vereadores, se é projeto de lei a gente precisa aprovar, se vem com urgência, a gente precisa analisar essa urgência e por que existe essa urgência e não dizer que a gente não vai fazer para prejudicar o governo, porque não é dessa forma que a gente ajuda e não foi para isso que a gente foi eleito. Então, que essa casa continue, senhor presidente, sendo dessa forma, mão estendida para quem precise dela, porque essa Câmara vem sendo marcada por isso. Como o vereador Nilton bem falou, sempre fui oposição, mas sempre apoiei o que era bom para a nossa população. E assim tem que ser, lhe parabenizo mais uma vez por todas essas ações e que a gente consiga sim fazer o nosso papel, fazer a nossa parte, independente do lado político, independente dos nossos arranhões com o Partido A ou Partido B. E para só finalizar, senhor presidente, quero desejar a todos uma excelente Semana Santa, que Deus nos abençoe, uma boa Páscoa para todos, que possamos ainda não aglomerar, não fazer reuniões de família, para que não possamos vir aí a ver um parente nosso necessitando aí de uma senha de UTI, sem conseguir, e levar ainda mais sofrimento para a nossa família. Eu disse isso no meu discurso, a nossa maior riqueza hoje é a nossa saúde. Então, vamos comemorar a Páscoa com orações, agradecendo a Deus por nossa vida e fazer com que essa semana seja uma semana diferente de reflexão na vida de todas as nossas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.